Música Minha angústia de Natal, meu Deus Soube por terceiros que meu filho, a quem amo muito Está se relacionando com um jovem da mesma idade Ele só tem 18 anos Jesus, estou sem chão Caio, que Natal será este, por favor? Bom, não foi o da morte dos inocentes, graças a Deus O filho dele está vivo É uma amiga Não é uma amiga, filho dela está vivo Filho dela tem capacidade de se relacionar Pensa Não, relacionar Meu Deus, o que tem de gente morrendo hoje Morrendo Uma das maiores causas de suicídio É a impossibilidade de relacionalidade Solidão, né? Solidão Quando o cara entra naquele mundo Do qual ele não consegue mais sair Para ter nenhuma relação que o signifique como pessoa Então o filho dela Tem a capacidade de se relacionar O filho dela tem a capacidade de gostar De gostar Ela gostaria que o filho gostasse de uma menina O filho está gostando de um menino Então para ela é a morte Agora, para mim Seria a morte se ela dissesse Caio Eu tenho um filho que tem incapacidade total de amar É um filho que não se importa Ele não ama Ele não consegue amar Como já uma mãe disse isso aqui a nós Este ano, ano passado e todo ano Eu ouço pelo menos uma, duas ou três vezes De algum pai mais perceptivo Aquele diagnóstico sobre a psicopatologia de um filho Que carrega traços de psicopatia De indiferença afetiva total De incapacidade afetiva completa Isso aqui é horroroso Como é que você passa Natal Como é que você vive Natal Com um filho incapacitado de amar Que é assim uma Um iceberg por dentro E está odiando Natal Odiando Natal Odiando Sabe lá o que uma pessoa assim Ou indiferente o que é pior Não é o caso do filho dela O filho dela não é um psicopata Ele é capaz de afeto Ele é capaz de amor De carinho E eu acho que as pessoas Estão entrando em desespero Por coisas secundárias da alma Sabe Não pelas essenciais Porque eu entro em aflição Quando eu vejo A ausência de carnegão humano Nas pessoas É quando eu vejo Um filho desafetuado Desumanizado Incapacitado da ternura Indiferente para o outro Isso aqui É horrível Não toma droga Não toma metacetamina Não fuma crack Não vive bêbado Nem tudo Nada Ele só é um psicopata Incapaz de amar Incapaz de amar É só isso Então meu Deus Quem me dera ter um filho bêbado Para internar Mas que chorasse Dizendo Eu te amo Papai me ajuda Desse ainda Está melhor Mil vezes Porque ele me ama Ele se ama Ele está sofrendo Do que um que não tem alma Alma Não tem alma Gente Vocês estão Se desesperando Por gente que tem alma ainda Que está conseguindo amar Numa época em que não se ama Então é claro Eu já estive nesse lugar Eu já estive no seu Eu conheço essa burduada Eu conheço essa Como eu conheço Graças a Deus Quase todas as burduadas Acerca das quais eu falo Eu já provei De um modo ou de outro É melhor né cara Ah muito melhor Eu conheço essa burduada Eu sei o que é que é passar O primeiro Natal Depois dessa notícia E com um filho longe de você Porque Ele resolveu ir No meu caso E eu não podia estar lá com ele Ele foi para um outro lugar Eu tinha que ficar visitando Ele me deu essa notícia E foi Imagina o vazio E eu indo lá E eu indo lá E a gente Ainda não podia contar Para todo mundo Ele não queria Que algumas pessoas Soubessem Ele queria primeiro Tratar disso ele mesmo Depois ele mesmo Iria comunicar Eu sei como é que é Eu? Ah eu sei E tudo que eu estou lhe dizendo É baseado no que eu sei No que eu sei Como eu sei Que esse aí Não é o problema O problema É você Não perder seu filho Porque você não perde Seu filho Assim Você perde seu filho É se resolver Tratar isso De uma maneira Tão chocantemente Desumana E severa Que você vai acabar Perdendo o filho Afastando-o de você Afastando-o de você Afastando-o de você Magoando-o até a morte Fazendo-o Introjetar Uma espécie de Sensação de ter se tornado Uma blasfêmia ambulante Que é o que os gays Filhos de crente Em geral Sentem Eles se sentem Como se eles fossem Uma blasfêmia Andante Diante de Deus Isso aqui é um horror Então por favor Amiga Por favor Fique calma Agradeça ao senhor Pelo seu filho Seja mãe dele Amiga dele Próxima dele Deixa ele abrir o coração Deixa ele ter liberdade Com você Porque é infinitamente melhor Se seu filho é gay mesmo E eu não acredito Que nenhum menino Que não seja insano Só se for um insano Mas se ele não for um insano Nenhum rapaz De 18 anos de idade Chega pra mãe E diz que se apaixonou Por um colega Só diz isso Se for verdade Um cara pra dizer isso Ele tá Meu Deus Um homem pra dizer isso Sobre uma mulher É brincadeira E tem homem que não diz Pro pai pra mãe Que tá apaixonado Pra um homem dizer Pra mãe Que se apaixonou Por um colega Imagina Que esse cara Arrasou de tudo Pra lhe falar a verdade Isso é um sinal também Sabe de que De que seu filho Não quer ser promíscuo E nem quer Fazer a vida Um acontecimento Dentro do armário Você tem um homem Com você Dizendo a verdade É essa Botando a nação Sua cara E outra coisa Só faz isso Quem não quer viver Na promiscuidade Porque Quem não tem Essa coragem De deixar as coisas Limpas Com o pai E com a mãe Em geral Acaba vivendo Aquela vida Fugidia Esquiva Lisa Na sombra No engano Na dissimulação Aí fica tendo Casos escondidos Sexta noite Sábado à noite Com gente fortuita Gente que aparece Que não pode ter continuidade Porque ninguém pode ser contínuo Na vida de um gay Em fuga Então quando ele veio pra você E disse o que disse É porque ele não quer Ele não quer confusão Ele não quer Variedade O problema dele não é Sexo Ele quer relacionamento O que caracteriza Um gay gay Não é a vontade De ter sexo Com outro homem É a incapacidade De desenvolver afeto A não ser por um igual Não é o tesão É sobretudo o afeto Não consegue ter Afetuosidade Que justifique Um vínculo Pra ele A não ser por um igual Essa é a dor De quem vive Essa situação Então já basta Essa dor Num mundo De homofóbicos Evangelhos Circundando o cara Que com certeza Não queria Estar sentindo isso Se ele pudesse Apertar um botão E não sentir Se ele pudesse Fazer outra escolha Como a maioria Faria Só um insano Escolhe isso Cercado por tanto Antagonismo Pra um cara Te dizer isso É porque Ele está falando A verdade Respeite Honre a verdade O que ele está falando E agradeça a Deus Por ele estar Diminuindo as implicações Do que poderia ser Trágico pra ele Por ele estar Tendo essa coragem De homem De tratar isso Com você De botar isso Na luz Diminuindo O que poderia ser Calamitoso Pra ele Se ele resolvesse Viver isso Na sombra No escondidinho Como a maioria Dos religiosos Fazem Então fique calma Por favor O Senhor vai lhe dar Sabedoria Acolha seu filho O amor Vai lhe ensinar O caminho Com certeza Amém Obrigado por aparecer No escondidinho